Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abrir Quando força doés sobre as ondas do mar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo da mal Toma os remos das mãos E na fé que há com fé em Jesus E em alto verás Que bonanças e paz Pois com ele seguro serás Trevas vem te assustar Tempestades no mar Na montanha o Mestre te lê E na tribulação Ele vem socorrer Sua mão Alguém te pode sustentar Solta o cabo da mal Toma os remos das mãos E navega com fé em Jesus E em alto verás Que bonanças e paz Pois com ele seguro serás Onde escuro recortar Maravilhas sem par No deserto no deserto E o mesmo poder Ele sempre terá Pois não muda e não falhará Pois não muda e não falhará E em alto verás E em alto verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Quando perdes mais fé Ele ouve ao creio Mesmo sendo em tripulação Quando a mão de poder Do teu ego tirá Sobre as ondas poderás andar Solta o cabo da mal Toma os remos das mãos E navega com fé em Jesus E em alto verás De bonanças e paz Pois com ele seguro serás